Vou buscar-te ao fim da tarde Porque a noite só escurece contigo ao meu lado Porque a noite aprende por ti O caminho aberto das estrelas Vou buscar-te ao fim da tarde E verás como preparei a casa Como escolhi a música Como enfim espalhei os objetos mais impressionados contigo Os que ganharam vida Por se interporem Na espessura estreita Que vai do meu Ao teu coração E não mais devolvo Correndo todos os riscos De não amanhecer nunca Numa loucura propositada por ti Não mais te devolvo Ocuparás o mundo de baixo e sobre mim E não haverá mais mundo Sem que seja assim Ocuparás o mundo de baixo e sobre mim Ocuparás o mundo de baixo e sobre mim É muito bom Ocuparás o mundo de baixo e sobre mim Ocuparás o mundo de baixo e sobre mim